e o Nelson hoje a gente não foi embora e ela foi embora o que perguntou do Nelson aí eu não cheguei a fazer vídeo com Nelson o Nelson meteu e assim o que acontece chegou de manhã Nelson não estava na residência a gente ficou preocupado e ainda mais porque o jardineiro fala que tem jaguatirica aqui fala que tem a porra toda aqui eu falei caralho mataram Nelson e de noite ali onde não estava e com uma putaria dos sapinho ali é sapo é porra toda é ligado eu acho que o Nelson foi puto com a barulheira que fica ali porque com certeza rola um bacanal dos sapos ali sapo era aqui na porra toda é um barulheiro porra barulho é da desgraça nosso corpo e aí procuramos Nelson inteiro procuram nada de Nelson meu pai foi dar um rolê e nisso que meu pai foi dar um rolê encontrou né o chat é triste eu encontro Nelson é mas ele não tava morto não ele voltou para o lado e descendo aqui a próxima rua tem um lago lá em baixo e aí o Nelson tava lá ó o Nelson continua vivo só voltou para o celular e ou seja o filho de uma puta veio aqui e socorremos ele ele tava com aqui sangrando que os cachorros pegaram e na porrada cuidamos dele temos pão milho alface botamos o nome o e-mail vai abandonar gente o Nelson foi embora a Bruna foi lá hoje também encontrou o Nelson não se tava lá com todos os amigos e o Nelson tava lá com todos os amigos e é aquilo né meu parceiro é o que eu vou dizer aí o seu 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 negócio é o seu guia né seu seu negócio seu guia seu negócio seu guia seu negócio seu guia eu vou ver eu vou ver se consigo um pato para cá eu gostei de ter um pato achei da hora para um cacete